Para iniciar, baixe o aplicativo escaneando o QR Code disponível na tela, ou pelo link na descrição. Conecte o adaptador Mini Armor no celular e abra o aplicativo. Clique em E-Gandir Remote e selecione o tipo de aparelho. Logo após, escolha a marca do aparelho e espere carregar. Após a seleção, a tela é invertida, a fim de facilitar o processo de conexão do infravermelho com o aparelho. Selecione a lupa e digite o modelo do equipamento. Iremos testar com um ar-condicionado. Nosso modelo é PAC-12000 TFM12. Após isso, clique em Buscar. Selecione Mais e espere carregar. Após achar, selecione o modelo e clique em Sim. Pronto, agora o seu celular está vinculado ao aparelho. Por último, para funcionar perfeitamente, lembre-se de que é necessário apontar o sensor infravermelho diretamente para o equipamento. Boa! 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 E aí